Olá queridos, beleza? Leandro para mais um vídeo aqui pra vocês. Queridos, é o seguinte. Olha, vocês que estão com tosse aí no país, galera. Tem que beber muita água, viu? Pra parar de tossir um pouco e tomar muita pastilha valda. Que eu nunca vi você se recuperar e ficar tossindo o tempo inteiro. Faz muito tempo que eu tô tossindo. E a gente aqui tá na época de inverno, né? Bom, galera, deixa eu botar um pouco de iluminação pra mim pra conversar com vocês aqui. Rapidinho, tá? Conforme eu tinha prometido pra vocês Conforme eu tinha prometido pra vocês sobre a KM1 como eu mostrei em outras boxes aqui também Eu disse a vocês Muita gente tava dizendo que não funcionava os programas oficiais Eu peguei a KM1 e coloquei os aplicativos A ITBO eu não sei o porquê Eu não me lembro se eu coloquei o e-mail e salvei Se eu dei uma limpeza de cache eu não tô lembrado Eu só sei que o meu e-mail eu não me lembrava Aí eu entrei pelo aplicativo e ele reconheceu Pelo menos de cara ele já entrou Pediu pra colocar o e-mail ali e senha Mas eu não tenho de cabeça Porque eu peguei aí um Eu nunca coloco o meu e-mail verdadeiro Eu coloquei um e-mail Que eu tinha criado pra pegar 3 e-mails E aí, como vocês sabem, por R$27 que tá disponível E ele tá salvo no computador Mas pra não ficar o vídeo Demorado e eu colocando ali Por teclas e tal Aí eu deixei passar Disney Plus, eu mostrei pra vocês Vocês vão ver a qualidade da imagem Funcionando o Disney Plus Resposta rápida Pra vocês verem aí A forma que realmente o Disney Plus funciona Se vocês tiverem algum Alguma Smart TV Que tem o Disney Plus Vocês podem ver que realmente funciona A mesma velocidade Testei pra vocês a imagem Vocês vão ver a imagem em 1080p Não capturada por celular E sim capturada por placa de captura Aqui que a gente tem de videogame Certo? Em 60 frames também Pra vocês, 60 quadros Certo? Por segundo Então vocês vão ver Mais lisinha Entendeu? E galera Testei a Pluto TV Disney Plus Abri o aplicativo HBO Max Se tivesse alguma coisa de errado Ele não abre Ele dá uma mensagem de erro Ele nem entra Entendeu? Por mais que ele venha com HBO Go Eu botei o HBO Max Entendeu? Então Funcionou Não abri o catálogo Não dei play Abri o catálogo Não deu play Porque precisava dos meus senha Isso é fato Mas no Disney Plus Coloquei Na Netflix Que já veio na versão dela Está funcionando Mostrei lá a qualidade da imagem Pra vocês verem Como funciona Certo? Mostrei a qualidade da imagem Da Disney Plus Mostrei o TV Express Mostrei o aplicativo lá A qual você entra Que é o IPSAT Não sei o que lá Que você tem que entrar lá Pra ver Os seus 3 anos De TV Express E um ano de mais filme de cinema Vai aparecer uns códigos aí Pra vocês Mas esses códigos Eu já estou utilizando Então não tem como fazer hack Entendeu? Então galera Mostrei pra vocês aí O aplicativo dela Oficial O BIM TV É É muita coisa Pra ser mostrada De uma vez Mas tudo que eu me baseei ali Lembre-se Foi tudo baseado No funcionamento Do equipamento Foi baseado No funcionamento Do equipamento Ah Leandro Mas ela tem que ter Certificado da Anatel Tem que ter homologado No Google E tal Então você manda Amiibo X homologar Você manda Redione homologar Também Você manda Tudo ao Satinex FX Homologar Galera Pra mim Todos os aplicativos funcionando Se está com certificado Ou não É problema deles Eu quero saber De que está homologado Ou deixa de estar homologado Galera Entendeu? Eu quero saber Os aplicativos que eu gosto Que você gosta Que funciona E geralmente E geralmente As pessoas que vão usar Isso aqui Não vai estar utilizando Disney Plus Plus Isso aqui Do outro Não Entendeu? Não vai estar usando E se for pra usar Está funcionando Pelo menos está na agulha Aí pra vocês Galera Que é mais o que? Pluto TV Também testei pra vocês Entendeu? Tudo certinho Mostrando pra vocês Conforme as outras marcas O funcionamento e desempenho Do sistema Entendeu? Eu suspeito Eu suspeito Eu ainda não tenho certeza Eu vou fazer os testes Porque foi um Assim que eu terminei De gravar agora Essa cena Da tela Eu cliquei em gravar Aqui pra falar com vocês Eu não tenho certeza Mas parece que eu coloquei lá O e-mail da HBO Eu não me lembro De ter feito limpeza nenhuma Que eu não faço limpeza de cache Parece que saiu o e-mail Sozinho Então isso pode ser um bug Entendeu? Eu tinha desinstalado o HBO Go E voltou Pode ser um bug Então se tiver esse bug Sim, tem como eu Relatar isso aí pra marca Ou fazer um vídeo até aqui Mostrando pra vocês Que tem alguns bugs Que alguns aplicativos Não estão salvando Testei a Netflix Estava com o e-mail e senha normal Já entrou de cara Disney Plus Entrou de cara Entendeu? TV Express Entrou de cara Não deu sete dias Que dá um bug Aí já voltam pro sete dias Não Entrou de cara O My Family Cinema Entrou de cara Então Tá tranquilo Isso aí pra mim É o que importa Entendeu? Então galera Mostrando pra vocês aí Realmente Sobre o funcionamento do sistema E o Disney Plus Como vocês sabem Ou pra quem não conhece Ele é muito pesado Entendeu? A KM1 mesmo Ou qualquer outro dispositivo aí Roda engasgando E isso a Disney Plus já sabe Entendeu? Ela sabe que roda engasgando E por incrível que pareça Nesse aparelho roda mais leve Por que eu falo isso? Porque eu já tenho experiência De usar minha KM1 Faz tempo com a Disney Plus Eu vejo como é chato Às vezes você tem que desligar o produto Pra ela voltar a funcionar A Disney Plus Que trava lá E aqui nessa daqui não trava Entendeu? Tipo assim Não fica travado lá na tela E você perde o comando de controle Não tem isso Entendeu? Então galera Passando pra vocês aí O vídeo como sempre A gente faz de apresentação Pra vocês conhecerem A primeira interface Tem a primeira e tem a segunda Se vocês apertar a tecla Home Ela vai ficar naquela tela lá do IPSAT Aquela Launcher né? Do IPSAT lá Entendeu? Eu não sei se pode remover ali Não sei se pode colocar Colocar o Fallout pode Isso aí eu já sei Isso aí fica ao critério do usuário Também trocar galera Fica ao critério do usuário Por que eu tive que entrar lá? Porque é lá onde fica Onde eu tive que mostrar pra vocês Onde fica O Aplicativo Pra você Entrar lá e colocar Um códigozinho Que vem ou nela Ou vai vir No negócio Ou a marca Banda pra você Através Quando você Receber o seu produto Como pessoas aí Já Já falou Beleza? Então galera Tudo que eu falei pra vocês Em relação a ter ficado Surpreso com a marca E etc Foi em relação Ao desempenho do aparelho Em relação Ao funcionamento Do produto Entendeu? Agora se eu tivesse Mostrado aqui pra vocês Um produto Travando Reiniciando Aparecendo na tela Falha na mensagem Falha no aplicativo Precisa ser fechado E dizer Caramba Esse aparelho é top demais Aí eu tava realmente Metendo fumo em vocês Viu galera Mas eu mostrei E saia E eu saia de um Abria outro E saia sem fechar Viu? Então tava tudo lá Trabalhando em segundo plano E o aparelho rodando Sem engasgar em nada O único que eu saí lá Foi o que? O TV Express Eu nem me lembro se eu saí do TV Express Eu cliquei em sair Entendeu? O My Family ficou lá Funcionando em segundo plano O Disney Magic Plus em segundo plano O HBO em segundo plano Entendeu? Pluto TV em segundo plano Tudo lá na memória No sistema Entendeu? E mesmo assim O aparelho não engasgou Entendeu? Fui mostrando pra vocês Tudo ali Então olha Minuciosamente o vídeo Lá Beleza? Olha com calma lá Que vocês vão ver Tudo funcionando normal Beleza? Muito obrigado a vocês Galera que tão fazendo ação Aqui pra O nosso canal Muito obrigado Pra dar uma força pra gente Produtor do conteúdo Que Deus abençoe Todos vocês Muito obrigado mesmo Todos vocês mesmo Pode ter certeza Que Deus abençoa vocês Galera Muito obrigado Por reconhecer o nosso trabalho E reconhecer Como tá sendo difícil Aqui na plataforma Pra gente trabalhar Galera Infelizmente É a pura realidade Mas a gente tá aqui ainda Firme e forte Tentando ajudar vocês Da melhor forma possível Beleza? Um forte abraço galera E mais uma vez Que Deus abençoe Tamo junto Bom final de semana Valeu queridos Fui Tchau 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 Tchau